Então reparem só, o meu conceito disto, há uns anos que eu me tenho apercebido, ou pelo menos é uma coisa que eu gosto, não é que eu me tenho apercebido, não me apercebo de nada. Mas um dos conceitos que eu gosto imenso de explorar é pegar numa frase, numa frase rítmica e começar a espalhá-la pela bateria, por diferentes peças e criar música de certa forma através dela. Ok? E por isso, vamos ter agora uma frase que vocês vão ouvir aí do além, que vai ser assim. Bora? Vamos lá. 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 Pronto. Basicamente. Isto foi improvisado. Porque senão eu tinha escolhido outra frase que fosse mais fácil para mim. Não, mas o meu conceito, um dos conceitos que eu gosto imenso de explorar é, na minha cabeça, Estou sempre a imaginar essa frase ao longo de tudo o que eu estou a fazer. Imaginem, vai haver frases que vão ser mais simples. Esta, por exemplo, acaba por não ser tão fácil. Agora vou fazer uma depois mais simples. Acaba por não ser fácil só pelo facto de estávamos a tocar em tercinas. Provavelmente a vocês vai-vos acontecer a mesma coisa. A mim também me acontece. Em tercinas ou sextinas, acaba por ser um bocado mais complexo de fazê-la soar muito bem constantemente. Ok? Tipo, durante períodos longos de tempo. Ok, vamos experimentar tipo com outra frase. Com uma que eu já saiba mais facilmente. Não, estou a brincar. Ok, vamos tocar. Agora, experimenta isto. Que é... Vamos ter esta frase no bombo. Sempre. A acontecer. Esta vai ser a nossa nova frase. Que era aquela que eu há bocado estava a rezar para que cantassem e depois não fizeram. O que tornou a minha vida mais difícil. Não, estou a brincar. Então, bora. Conceito disto. Na vossa cabeça tem que estar sempre a acontecer esta frase. Independentemente de tudo aquilo que vocês estiverem a fazer por cima. Ok? Então, vamos fazer isto. Vamos do início. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto